Olá amigos do Sustentabilidade, estamos aqui com Eunice Bezerra da Silva, mas ela é conhecida como a Nisse, uma mestre na preparação do almoço de muitos amigos aqui no Guarujá, uma especialista da cozinha, mas acima de tudo uma especialista do ser humano e ela cuida de 50 crianças aqui no Guarujá e ela vai falar um pouquinho dessa história. Eunice, fala um pouquinho do seu projeto das crianças e como que começou. Então, meu projeto começou de ficar vendo as crianças na rua até tarde da noite, aí eu fiquei preocupada e querendo fazer alguma coisa para ajudar aquelas crianças, aí eu resolvi convidar elas para vir tomar um suco na minha casa, comer um bolo. E eu consegui trazer elas. E elas começaram a participar. E elas começaram a participar. Mas me fala uma coisa, você mora numa região, que você vai me permitir dizer isso, né, que tem bastante gente pobre, né? Tem. Certo? Certo. E tem bastante problema de segurança, essas coisas, todas aqui tem no Brasil inteiro e aqui no Guarujá também não deixa de ser assim. E como é que foi a reação das pessoas vendo você que trabalha o dia inteiro, tá o dia inteiro na lida, trabalhando nas casas e tal, e aí você chega à noite em casa e começa a fazer bolinho para as crianças. Como é que isso começou a aparecer no início? Então, isso eu sempre fiz, né? Quando minhas crianças eram pequenas, sempre fui fazendo e hoje me veio um desejo maior no coração de eu fazer algo a mais. Porque hoje meus filhos estão todos casados, né? Sim. E eu achei que estava na hora de eu... De você continuar colocando o seu amor em prática pelos outros, já que seus filhos não são mais nenezinhos mais. Isso, aí eu fui atrás dos nenenzinhos que estavam na rua. Sim. E o que que você está organizando para o Natal? Então, para o Natal eu estou organizando uma festinha para eles, né? Na sua casa. Na minha casa. Para essas 50 crianças. Para essas 50 crianças. Então você, amigo que assiste esse vídeo aqui, ok? Envie para o Portal Sustentabilidade, presentes para as crianças de 4, 5 a 14 anos, né? Que é o perfil das pessoas, das crianças. E nós vamos trazer aqui no Guarujá e vamos contribuir com uma grande festa. Participe, apoie pessoas como a Nisse, tá? Que ela não está ligada a governo, a ONG, a coisa nenhuma. Ela está ligada no coração. E é isso que o Brasil precisa, de gente assim que saiba conduzir a nação. Parabéns, Nisse. Você é um doce de pessoa. Nós adoramos te conhecer, tá? Não é só porque você faz aquela picanha maravilhosa, não. É porque você é uma grande pessoa, viu? Parabéns, querida. E contem com a gente que nós vamos fazer uma baita festa de Natal. Obrigada. Eu fico feliz. Em nome de toda criança, eu agradeço. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.